Hello pessoas, eu sou a Thaís e hoje eu vim falar com vocês sobre Sete Mentiras da autora Elisabeth K. Sete Mentiras é um suspense publicado aqui no Brasil pela editora Suma e esse livro foi o primeiro livrinho que nós lemos no clube de leitura Universo Infinito que foi criado por mim, pela Ilinha e pela Jéssica do canal Jéssica Lopes. O meu exemplar foi cedido carinhosamente pela editora Suma, então desde já eu deixo os meus agradecimentos à editora Suma. E gente, esse sim foi um dos melhores suspensos que eu li no ano, apesar de eu ser suspeita pra falar, né? Porque, afinal de contas, eu sou uma pessoa que não tem costume de ler suspense. Então se você também é o tipo de leitor, leitora, que não é muito desse gênero, eu posso dizer pra vocês que ele é ideal pra quem está iniciando nesse gênero. Aqui nós vamos acompanhar a história de duas amigas, a Mernie e a Jane, que no caso é a nossa narradora. É a Jane que está contando essa história pra gente, porque no atual momento o marido da melhor amiga dela, da Mernie, ele está morto. E se a Jane tivesse sido sincera com a amiga dela, desde lá do começo, e contado pra Mernie sete coisas, talvez o marido da Mernie estaria vivo nesse atual momento. Se tratando de um suspense, eu não vou entregar muitas informações sobre o enredo, pra que isso não acabe virando um spoiler pra quem tem interesse na leitura. O que eu posso dizer pra vocês é que nós vamos ver aí a Jane contando um pouco de como ela conheceu a Mernie. Na infância, essas duas se cruzaram em sala de aula. Enquanto as outras crianças eram malvadas com a Jane, a Mernie foi aquele tipo de criança que estendeu a mão para a Jane, que foi luz em meio toda a escuridão da infância e da adolescência da Jane. Nós também vemos que a Jane, no atual momento, ela passa por problemas tanto com a mãe como com a irmã. A mãe dela acabou tendo um Alzheimer precoce e está internada numa casa de repouso. E a sua irmã, ela tem sérios problemas com a alimentação. No decorrer dessa trama, nós vamos ver também que a Jane encontrou o amor primeiro do que a sua melhor amiga. Quando isso aconteceu, ela foi muito feliz com o seu marido. Porém, algo acontece e ele acaba falecendo. E logo após disso, a própria Mernie também encontra o amor e acaba se casando. Porém, como a própria Jane diz, a Mernie, ela é luz, né? Ela sempre estende a mão pra Jane e ela nunca desampara a amiga. Então, ela combina de toda sexta-feira, se eu não estou enganada, da Jane ir jantar ali na casa dela com ela e o marido. Conforme nós vamos avançando nessa leitura, coisas vão acontecendo, mentiras vão sendo contadas, até que um certo dia, o marido da Mernie é morto. E quem tem as respostas pra esse acontecimento é ninguém mais, ninguém menos do que a Jane. Eu vou confessar pra vocês que desde o começo, a Jane, ela soa como uma pessoa muito dependente dessa amizade, muito dependente da Mernie. Pra ela ser feliz, pra ela se sentir bem, ela tem que estar sempre dependendo da Mernie. Sempre dependendo da Mernie estar com ela, sempre dependendo da Mernie estar fazendo as coisas com ela. E depois que ela se casa, eu acredito que ela passa, ela transfere essa carga pro próprio marido dela. Então, ela é uma pessoa muito dependente. Essa amizade dela com a Mernie é algo muito obsessivo, ela tem uma obsessão total pela amiga. E é claro que, né, gente, isso daí não tende a dar muito certo. Além disso, nós podemos ver, conforme vamos lendo, que Jane talvez possa não ser uma narradora muito confiável. Porém, as coisas vão sendo entregues, sim, no decorrer da leitura, no decorrer das páginas. E no final, a gente chega, né, sabendo de coisas que outros personagens ainda não são. Eu gostei muito da narrativa. Apesar da nossa narradora não ser muito confiável, e eu não posso nem dizer o que eu acho dela, assim, já de cara aqui pra vocês. Porque talvez quem comece esse livro sem muitas informações tenha outras impressões de tudo que tá acontecendo aqui, da própria protagonista, da própria narradora e do que ela está contando. Mas eu gostei da leitura. O final foi um final que me deixou, tipo assim, de queixo caído, né? É um final, assim, como eu posso dizer, gente? Meio cabuloso, mas ao mesmo tempo é um final que eu gostei, que eu achei interessante por se tratar desse tipo de história, dos personagens que eu estava acompanhando. Eu acho que ficou um final bem legal pro livro, mas não legal pra situação. Mas enfim, gente, falando da nossa leitura em conjunto, o que eu posso dizer pra vocês é que a galera lá do Universo Infinito, né, o pessoal que leu junto com a gente, com as administradoras desse livro, A maioria tiveram uma impressão um pouco diferente da minha. Então, né, eu achei isso muito bacana, porque é interessante da gente ver como que, às vezes, dentro, né, de um grupo de leitores, pessoas têm impressões diferentes de outras, têm sensações e sentimentos diferentes um do outro, enquanto estão realizando a leitura de um mesmo livro. Enfim, eu recomendo essa leitura principalmente pra leitores, como eu já falei, leitores que estão se aventurando no suspense agora. Eu dou aí, acho que, umas três estrelas pra esse livro. Acho que a grande questão nessa leitura é a gente estar dentro da cabeça dessa personagem, da Jane, que é uma narradora, assim, não muito agradável, não muito confiável. Então, eu acho que esse é o lance do livro. Essa é a questão do livro. Nós não estamos na cabeça da mocinha, entendeu? É isso que me pegou aqui, é isso que me fez gostar. Achei uma leitura completamente diferente de outras que eu já li. E é isso aí! Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir. Quando você faz isso, esse vídeo acaba chegando a outros leitores, a outras pessoas aqui no YouTube que talvez esteja interessada nesse assunto também. Compartilhe com um amigo que você sabe que vai gostar muito desse livro. E se inscreva aqui no canal se essa é a sua primeira vez por aqui, se você ainda não é um inscrito. Ative também as notificações pra não perder os próximos conteúdos. Um super beijo pra vocês e a gente se vê então no próximo vídeo aqui nesse canal. Tchau!